Música Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que lhe atrame o meu sofrer Só dó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver